Música Cientes da gama de pessoas e processos envolvidos no complexo gerenciamento da IAD e partindo das premissas apresentadas até aqui, chegamos ao seguinte conceito de gestão da IAD. Gestão da IAD é a busca de múltiplas estratégias, ferramentas, cooperadores e conhecimentos a serem administrados em um sistema para a otimização do processo de ensino e aprendizagem à distância. Já temos uma boa definição de gestão da IAD, mas ainda resta uma pergunta. Quais os fundamentos necessários para uma gestão da IAD bem-sucedida? Essa é uma boa pergunta e a resposta se ancora em três fundamentos. O primeiro fundamento que levará ao sucesso dos processos gerenciais na IAD se encontra na gestão de pessoas. Em todas as organizações, convivemos com pessoas e grupos que se afinam mais ou menos conosco. Por isso, se reafirmarmos continuamente a atitude de entendimento e de aproximação, facilitaremos as mudanças. Com a criação de verdadeiras equipes em nossas organizações, a gestão de pessoas será uma tarefa facilitada. Um time afinado consegue compreender a importância de cada um no processo e respeita as individualidades. E qual é o segundo fundamento para uma gestão da IAD bem-sucedida? O segundo fundamento é a gestão estratégica. Para gerenciar de forma estratégica um sistema de IAD, precisamos ser capazes de encontrar saídas singulares para problemas no processo de ensino e aprendizagem à distância. Hoje, muito mais do que a especialização, está se preconizando a confluência de saberes para garantir a polifuncionalidade necessária no interior de organizações que funcionam nos parâmetros de integração e flexibilidade. Por isso, uma equipe sinérgica, escolhida estrategicamente, poderá representar o sucesso do sistema. Muito bem. E qual é o terceiro fundamento para a otimização da gestão da IAD? O terceiro fundamento é a avaliação institucional. O processo avaliativo de um sistema de IAD é fundamental para o seu sucesso. Se for bem concebido, poderá tornar um momento de aprendizagem para os gestores. Para isso, todo sistema de IAD deve ser levado em conta na avaliação institucional. É muito importante avaliar os diversos aspectos que compõem o projeto para diagnosticar problemas no processo de gestão. Quando utilizada coerentemente, a avaliação institucional promove a devida readequação do sistema.